Música Saudações Netpebáticas, beis pessoal eu sou o Netpeb, bem vindos ao Netweb System e à Bench X que é um site de overclocking, modding, reviews e de gaming, faço conteúdo para lá. Entretanto estamos aqui para mais um episódio de Uncharted 4, o fim de um ladrão em português. Este jogo está espetacular, estamos agora no nível Os Irmãos Drake, o capítulo acho que é o 16 e estamos então perante um nível de exploração, andamos então atrás do caderno da mãe dos Irmãos Drake que é um caderno branco com capa de cabedala. Entretanto estamos aqui nesta mansão, como eu estava a dizer andamos à procura dele e isto está fabuloso esta mansão, tem pormenores muito fixos, está cheio de relíquias de sarcófagos e também de tesouros. Vamos então, após o Drake ter acedido a esta repartição da casa, ficar mais pequenina ou mais ágil vamos então abrir a porta ao nosso Irmão Sam e ver no que isto dá, ok? Entretanto carregando o triângulo vamos usar a chave que apanhamos lá em cima da secretária e aí está. Alguma coisa? Não vi diário nenhum. Tudo bem, ainda temos a outra porta fechada. Anda. Portanto agora temos a chave, podemos abrir as portas que quisermos. O entusiasmo do Drake é notoriamente maior condução. Oh uau. Vamos por todo o lado. Vamos ver o que encontramos. Mais uma divisão da casa, espetacular. Está cheio, nota-se o pó. As partículas do pó. Eu acho que elas não ficam sempre paradas no tempo. Ah não, elas estão no mesmo movimento. Espetacular, Nautilog. Espetacular. Portanto a gente está a procurar os diários. Eu vou sequer começar aqui por este lado. Temos ali uma estátua de uma senhora. Temos aqui um candeiro. É uma nota. Um diário. Será este? Não, larga, larga. Larga, larga. É este, cara. Não. Ah, ainda não, meu. A sério. Deixa lá ler. Zarp é do grande e a câmara de Ambar. Colia, Yurkov, Universidade Estatal de São Petersburgo. Ok. Portanto, não é este que a gente também quer. Mais uma oportunidade falhada para o Drake. Temos ali um baú. Vamos ver se temos aqui mais alguma coisa para pesquisar. Temos ali, oh, temos ali qualquer coisa no chão. Dois baús. Vamos ver neste. Cassandra M. Sam. Aí, porra, era o outro. Encontraste alguma coisa? É isso? Muito nice. É isto? Tau. 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 Já temo. Cassandra. As riquezas do paraíso. A verdade comprou a primeira edição de História Geral dos Piratas a um colecionador, juntamente com uma pilha de documentos do século. Ora, pessoal, o X corresponde a 10, o V corresponde a 5 e o 3 corresponde, então, a 3 mesmo. Portanto, o século 18. O século 18. Entre eles, encontrei uma carta muito intrigante de um tal Joseph Burns, que não só admite ter pertencido à tripulação do navio de Henry Hevery, como dá possíveis pistas para o vasto tesouro do Hevery. A que mais se poderá referir as riquezas do paraíso, que ele menciona. Se ele enviou esta carta da prisão, claramente não tinha o tesouro com ele. Então, onde estará? Tenho que encontrar um rastro de pistas que me levem à fonte. O ataque do Henry Hevery ao Guns... Hã? Gunsway. Legenda de imagens. Joseph Burns. Legenda de mapa. Última vez em que foi visto. Nota, na parte de cima da carta, o que são estas marcas. O... Ok? Vamos virar a página. Temos mais cenas. O que é que tens aí? É aqui que o sangue fica... Nunca tinha visto isto. É aqui que o tesouro do Henry. Mas isso... É sem dúvida a caligrafia da mãe. As mãos no ar. Devagar. Ei, ei, ei. Isso não é preciso. O que é que ele tem na mão? Mantenha a arma apontada para mim. Dê-me o meu diário. Está bem. Está bem. Ok. Desculpa, Nathan. Quem é a avózinha? Então, e agora? Agora? Esperamos? Pela polícia. Sabe, isso tudo vai ser mais uma dor de cabeça para si. Para. Quer dizer, arruinar a vida de dois miúdos. Eu não quero mesmo ter de te disparar. Vá lá. Nós não fizemos mal. Nenhum. Pois não. Todos temos de enfrentar as consequências das nossas ações. Então deixe-o ir. Eu trouxe-o para ele poder ver as coisas da nossa mãe. Foi só. Ele não teve nada a ver com isto. O que? Nossa mãe? Estou a dizer que a culpa foi minha. Não. Idosa. Pois é, esta vossa? Mãe? Pois, esse. Esse diário. Era da nossa mãe. São os filhos da Cassandra Morgan. Olá. Meu Deus. Agora que a velha tem um ataque. Podia ter-vos matado. Pois, e ainda pode. Por isso, importa-se? Vai fumar? Eu não posso. A velha está despachada e vai fumar. Conheci a nossa mãe. Trabalhava para mim. Como já devem ter reparado. Sou uma espécie de colecionadora. Ui. Se és. Colecionadora é dizer pouco. Então, ela era a sua tradutora? A vossa mãe. Foi a historiadora mais brilhante que alguma vez conheci. Podia sair um jogo qualquer com a mãe. Teríamos que concretizar tanta coisa juntas. Encontraram o irmão. Quem sabe não saiam onde está a partir de 5 a encontrar a mãe. Desculpem. Não. Não faz mal. Foi há muito tempo. De todas as suas descobertas. Este seria o seu feito mais glorioso. Descobre de Avery. Descobre de Parvis Magna. Grandiosidade a partir de um começo humilde. O lema de Sir Francis Drake. Sim. Figuras latinas, históricas. Eram as nossas conversas ao jantar. Éramos uma família estranha. Ela contou-vos as suas teorias. Sobre Sir Francis Drake e herdeiros. Sir Francis Drake não teve herdeiros? Pois. Isso é o que a história nos conta. E até se vê a vezinha mal dormindo os olhos cansado da velha. Eita, muito nice isto. Conhecer os segredos desse pirata é apenas mais uma aventura que tenho de abandonar. Acho que tenho de abandonar muita coisa. O tabaco era uma delas. Já abandonavas isso. Tudo bem. São divagações de uma velhota. É, você está. Você está também, meu. É tanto o vosso como o meu. Quem sabe? Talvez um dia vocês possam terminar o que ela começou. Ui. Já que foi engano, meu. Sim, então... Estamos safes, certo? Eu trato da polícia. Conseguiram entrar? Por isso também vão conseguir sair, não é? Sim. Ela está nos atestar, não é? Eu ajudo-a. Obrigada. Desculpa a confusão. Ok, anda lá, Nathan. Vamos. Está bem? Ui, não me digas... Ai, a velha vai morrer e agora a polícia chega. Ai, não, 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 não. Ai, ei, ei. Ai, não posso. Quer dizer, ela ia-se desculpar-se para a polícia dos três chamarem, igual morreu. Ai, igual somos a acusar-nos a omissir. Não temos de passar. Espera, temos de fazer alguma coisa. Sim, temos de sair daqui imediatamente. Não podemos deixá-la aqui. Não há nada que possamos fazer por ela. Ok, temos de fugir. Se a Bófia nos encontra aqui. Nathan, temos de ir. Agora. Ui. Estás a fingir, não estás? Acorda lá. Oh, meu Deus. Vamos ter aqui uma situação interno, pessoal. Janela, janela, vá lá. Está, está, fiquei emotivo, ok. Estamos a pôf entrar, espero que não venham roubacopo com eles. Ok, piada, será que? Vamos, então. Rápido, espere. Deixa-me subir, deixa-me subir, já é cá a tumba. Ei, carastro, és maluco? Porra, cuidado. Sim, não apanhe, salta. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Estão a ir. Vem, vem. E aí a Bófia meu. Estão chegando mais. Caralho, gente. Vocês moraram bastante. Estamos aqui, nós estamos. O que é que é que é? Dos espais, que são o exílio, todo o credo ao grupo. Perfeito. Entendido? Ascrão. Vai, tivê. Ok. Oh shit! Oh shit! Para, 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 para! Ui! Por aqui! Podemos desmistá-los! Ai, caraças do peixe corre para caraças! Respartam! Aqui para cima, aqui para cima! Oh caraças! Epa! Está a faltar um fogo! Espera aí! Mais um aviso! Mais um aviso! Mãos para a cabeça! Apanhai-te! E lá! Olha o gajo a tentar apanhar! Ai, olha o carro meu! Por isso eu corre para caraças! Olha que os que estão treinados, pá! Na academia! Só pode ser! Só pode ser! Bora, 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 bora! Rápido, rápido, rápido! Ah pois estamos! Vamos! Bora, 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 bora! Rápido! Rápido! Estão a fugir! Volta para trás! Volta ao portão principal! Para a moto! Já! Anda! Ok, segura-te bem! É que situação, pá! Que situação! A velha morre logo quando nos ia dizer... Quando ia dizer à polícia que tinha sido falso alarme! Então agora somos acusados de matar a velhota! Acho que estamos safes! E pelos vistos... Tinha a nossa... A mãe dos irmãos... Tinha muita consideração para a senhorita! E igual somos os mais procurados! Ok, aqui uma boa imagem! Está um bom wallpaper! Que noite! Aquela senhora? Ei! Ei! Tens de me ouvir! Nós não tivemos culpa nenhuma! Sabes, aquela senhora... Era a que foi fumar, hein! Culpa! Doente! E foi fumar e pá! Agravar os sintomas! Quero dizer... Percebo que fiques triste! Mas não podíamos fazer nada! E entretanto ficou lá o caderno não! Outro Samson! E o que é que vamos fazer agora? Não posso voltar para o orfanato! Tu não podes voltar para o trabalho! Não voltamos! Claro! Não! É a sério! Vamos os dois juntos para o mais longe possível daqui! E fazer o que? Procurar o tesou do Emory? Enquanto tempo até há boa fim de nos encontrar! Eles vão andar à procura do Nathan e do Samuel Morgan! Pois! Somos nós! E se não fôssemos? Ui! O nome é falso! Nathan! Naquela mansão! Tu sabias tanto sobre aquelas coisas como a pobre da velhota! Uff! Sempre senti que estávamos destinados a algo grandioso! Mas até esta noite! Não sabia o que significava! Mas isto! O gasto terá-se livre! O trabalho inacabado da mãe! É a nossa hipótese! De recomeçar as nossas vidas! Com novas identidades! Do que é que estás a falar? O menino são os tipos! São muito bons com falsificações! Ui! Agora para o nosso novo apelido! A mãe acreditava que o Sr. Francis Drake tinha herdeiros! Quem é que vai dizer que não? Estás a falar a sério? Não estás? Nathan, estamos destinados a isto! E eu prometo! Tu e eu juntos! Vamos longe! Então o que é que dizes? O que é que eu digo? Bora lá! Nathan Drake! Nathan Drake! E tudo mudou a partir daí! Sabes tornarmo-nos exploradores! Aventureiros! Casaste-te com um gajo de mulher! No teu nome verdadeiro! Ok! Fica quieto! A Helena Fischer a cuidar do seu asbante! Durante algum tempo nós... Ou éramos presos à vez... Ou então estávamos na prisão juntos! E... Depois de eu perder, eu... Ou depois de achar que... Eu tinha perdido! Ai ai! Complicado! Não querias voltar a pensar nele, não é? Qualquer coisa assim! Bem e isto? Agora sabes tudo! Contigo duvido que isso seja mesmo tudo! Mas? É muita coisa! Fá assim miléria! Adorava saber o que estás a pensar! Estou a pensar que tens sorte por ter encontrado quando encontrei! É! Também é verdade! Sim! Ainda bem que não perdeste uma perna ou algo assim! Ia ser muito difícil levar-te daqui para fora! E como é que tu me encontraste? Ah sabes foi fácil! Bastou seguir o som do tiroteio! Não quer dizer... Como é que... Chegaste aqui? Como é que chegaste aqui? Sullivan! Que graça pedido! Responde Sully? Olá querida! Como é que ele está? Ah já sabes! Levou das boas! Mas sobreviverá a nada novo! Piadinha! Agora só temos de salvar o outro Drake! Como assim? Um Knight explica-te! Aí está! Então meu! Ainda bem que viste! Pois! Tinha de vir! E o que é que se passa com o Sam? O Rafe apanhou-o! Merda! Sabes onde é que estão? Ah sim! Eles estão a ir para o lado norte da ilha! Procura lá um sítio onde possas aterrar! Quando tivermos o Sam vamos ter muita pressa para bazar! Entendi! Ai ai! Então e o tesouro? Esquece! Não precisamos! E o Alcazar? Não! Não há nenhum Alcazar! Era tudo mentira! Espera! A dívida? A fuga? Sim! O Sam inventou tudo! Que cabrão não é? Olha! Eu explico tudo depois quando nos vermos! Ok? Ah! Mal posso esperar! Oi! Só tenho um cuidado aí em baixo! Sabes que sim! Bem! Agora estão os dois juntinhos! Ui! Já está de arma! Já está a trocar de armas e tudo! A gaja é furosa! Obrigado! De nada! Aí está! Não! Quero dizer! Obrigado! Por me salvar! Ah! Outra vez! Sincera! Por pouco não o fiz desta vez! Ah! Não tinhas coragem! Não tinhas coragem de deixar aqui a pessoa que tu gostas há 3 jogos atrás! Não! Não tinhas coragem! Arranjei-nos uma boleia! E não me digas que é a moto de água a subir o rio outra vez! Como nos veis temos! Aí está! Capítulo 17! No melhor e no pior! Temos então Nathan Drake juntamente com Helena Fischer! Helena veio salvar o Drake! Só temos de salvar o Sam antes que eles o encontrem! Naquele momento certíssimo em que tinha de o fazer! Que foi quando o Drake caí da faleza! Conto-lhe então a história dos irmãos Drake! Aliás, Nathan Drake é um herdeiro falso de Surfersons Drake! Que tomou este nome para fugir então à procura da polícia! Que tinham se calhar culpado os dois rapazitos da invasão da mansão e da propriedade da senhora idosa! Que caiu além redondamente após fumar um cigarro! Para nos lixar a vida! E então resolveu cair! Agora estamos aqui nesta cena! Que está muito bem conseguida também! Tanta gente caiu ali de cima! Se calhar não! E agora temos a Helena já dentro da aguinha! Não sei se ela está com muito calor ou não! Mas está lá dentro da aguinha! A aguinha está fixe! Temos aqui também o efeito do sol! As texturas! Tudo muito nice! E agora o Drake arranjou também um galo! Que amanhã vai cantar! Quem vai cantar também é o próximo episódio de Uncharted 4! No canal do Network System e na Bench X! Subscreva os canais! Ambos os canais! Metam gosto! Para ajudar na divulgação! Para eu ver o vosso feedback! Se gostaram do episódio ou não! E também não deixem de comentar sobre este grande jogo! Exclusivo para a Sony! Que saiu em Maio de 2016! Temos aqui um excelente jogo! Temos aqui uma grande aventura! Temos agora reviravoltas e mais reviravoltas! Dentro das próprias reviravoltas! Portanto isto ainda está longe de acabar! Eu sou o NetWeb! Vocês estiveram com o NetWeb System! Também a Bench X! NetWeb is off! Heads up! I'll take that! I don't got this! Tchau!